No vídeo anterior, vimos que Kant considera que o conhecimento científico é o único verdadeiro tipo de conhecimento, ou seja, a ciência é tudo em que precisamos acreditar e tudo em que devemos acreditar. A partir de meados dos anos 1840, Kant passa a descrever uma sociedade utópica, totalmente baseada em princípios científicos e cuja organização era bastante semelhante à estrutura da Igreja Católica Romana, quer dizer, ele passa a discutir o positivismo como se ele fosse uma religião. Nessa religião científica, Deus seria substituído pela humanidade e os padres seriam substituídos por cientistas e filósofos. Kant seria o papa e os adeptos da religião seriam buscados nas classes trabalhadoras e entre as mulheres. A religião da humanidade de Kant foi um dos motivos pelos quais intelectuais ilustres como John Stuart Mill, que era um dos principais filósofos britânicos da ciência afastaram-se de Kant. Kant criou também uma hierarquia das ciências, das mais básicas às mais abrangentes. Na base da hierarquia estaria a matemática, seguida da astronomia, da química, da fisiologia e biologia e da sociologia. Note que a psicologia não aparece na lista de ciências de Kant, mas por quê? Bom, o termo psicologia era normalmente aplicado à análise introspectiva da mente, e como essa análise introspectiva não é um fenômeno publicamente observável, então a psicologia na visão de Kant não passava de uma bobagem metafísica, em vez de ser uma ciência de verdade. Kant, como vimos no primeiro vídeo, entende que a ciência só se ocupa de fenômenos publicamente observáveis, e isso exclui os dados introspectivos, pois para se coletar dados pela introspecção, o pesquisador precisa analisar os conteúdos da sua própria mente, o que não seria publicamente observável. Aliás, analisar a própria mente seria impossível na visão de Kant. Kant entende que, para se observar um fenômeno, o intelecto precisa fazer uma pausa, ou seja, precisa interromper suas atividades momentaneamente para poder focar no fenômeno a ser observado. Ora, como alguém poderia observar os próprios fenômenos mentais se, para fazê-lo, precisa interromper esses fenômenos? Não haveria nada para ser observado. Para Kant, o método da introspecção era um absurdo e o motivo pelo qual a psicologia não conseguiria produzir nada de sério e confiável. Kant não aceitava a introspecção, mas ele considerava que o ser humano poderia ser estudado de forma objetiva por outros dois métodos, a frenologia e a sociologia. A frenologia foi um esforço de alguns pesquisadores que tentaram relacionar eventos mentais, como o caráter e algumas características de personalidade, a certas estruturas cerebrais, que, por sua vez, se refletiriam no formato do crânio. Hoje, a frenologia está desacreditada. Já a sociologia, na visão de Kant, significava o estudo da mente através dos comportamentos observáveis, principalmente os comportamentos que ocorriam em contexto social. Esse estudo de comportamento social humano foi uma segunda acepção dada por Kant ao termo sociologia. No vídeo anterior, vimos que ele também chamou de sociologia o estudo comparativo das diferentes sociedades, tendo por base os três estágios evolutivos definidos por ele. Após Kant, o positivismo continuou sendo revisado ao longo dos anos, permanecendo com uma filosofia da ciência prevalente entre os pensadores acadêmicos. Em um dado momento, o positivismo se transformou em positivismo lógico, e foi sob essa roupagem que a filosofia positivista teve seu maior impacto na psicologia. Em vídeos futuros, retomaremos esse tema. Legenda Adriana Zanotto